Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, retomamos hoje a discussão de uma matéria que já esteve várias vezes em discussão nesta Casa, nomeadamente em Dezembro de 2017, em Outubro de 2018, em Janeiro de 2019 e agora, novamente, em 2020. A ver se é desta que conseguimos chegar a algum consenso. Relembra-se que a Convenção sobre os Direitos da Criança já foi ratificada por Portugal em 1990, há 30 anos, sendo o tema da maior importância. Estamos a falar de direitos das crianças. E trata-se de uma recomendação do Comitê das Nações Unidas, que ainda não foi cumprida pelo nosso país por falta de consenso entre os partidos que têm assento nesta Casa. Sendo que é fundamental que Portugal tenha mecanismos de monitorização da aplicação da Convenção sobre os Direitos da Criança. E é precisamente por estes motivos que o PSD traz novamente este assunto a debate e apresenta um projeto de resolução que recomenda ao Governo que atribua ao Provedor de Justiça a função de coordenar e monitorizar a Convenção sobre os Direitos da Criança. Se por um lado é inaceitável que em Portugal ainda nenhuma entidade monitorize a Convenção sobre os Direitos da Criança, por outro é ainda mais incompreensível que existe em Portugal uma entidade com consagração constitucional que tem competência para esta matéria e que pura e simplesmente não lhe seja atribuída. E pelo contrário, que cada partido nesta Assembleia entenda que estas atribuições devem ser concedidas a uma entidade diferente e andamos nisto há anos. Ora, se existe um Provedor de Justiça com um Estatuto que lhe atribui funções de instituição nacional independente de monitorização da aplicação de tratados e convenções internacionais em matérias de direitos humanos quando para o efeito for designado. E acredito que o Provedor de Justiça já tem preocupações no âmbito dos direitos das crianças, nomeadamente já tem uma Provedora Adjunta dedicada à criança. Para que criar novos organismos como defendem outros partidos? Para que criar novos comitês? Para que criar observatórios? Para que criar outras novas entidades se temos uma entidade com competência para exercer estas funções em Portugal. Acresce que, quer a atual Provedora, quer o anterior Provedor, são unânimes ao entenderem que tem competência e que esta é a melhor instância para este efeito. Aliás, o Provedor de Justiça já acompanha outros tratados e convenções internacionais. Por fim, senhoras e senhores deputados, trazemos ainda à discussão outra recomendação do Comitê das Nações Unidas, que se prende com a necessidade de aplicação dos princípios e valores da Convenção na jurisprudência nacional. Face ao exposto, defendemos que no curso de formação para o ingresso nas magistraturas judiciais, exista uma componente letiva que incida sobre a Convenção dos Direitos da Criança. E ainda a importância que esta matéria deve assumir com caráter obrigatório ao nível das ações da formação contínua dos juízes. Face a tudo isto, à importância do tema e à sua urgência, o PST não poderia deixar de voltar a suscitar o debate e votação apresentando esta legislativa.